PÁ, 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 FAFÁ PÁ, 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 FAFÁ PÁ, 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 FAFÁ Oi, oi, oi pessoal Mamãe, si, si, si Troca minha fralda Mamãe Vem trocar minha fralda Que eu fiz xixi Mamãe, sei bom Mamãe A fralda pesada É porque eu já enchi Papai Vem trocar minha fralda Que eu fiz xixi Papai Papai A fralda pesada É porque eu já enchi Não sei porquê Passa um tempinho Eu tô molhado E sempre tem Gente querendo me trocar Por que então Vou me tirar da brincadeira Se eu já sei Que a nova fralda vai molhar Mamãe Me faz ficar limpinho Cheiroso Talvez Mamãe Me troca rapidinho Se não Eu molho outra vez Mamãe Vem trocar minha fralda Que eu fiz xixi Fim 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 xixi Papai A fralda pesada Vem trocar minha fralda Que eu fiz xixi Fim xixi Fim xixi Fim xixi Fim xixi Não sei por que Passa um tempinho Eu tô molhado E sempre tem Gente querendo me trocar Por que então Vou me tirar da brincadeira Se eu já sei Que a nova fralda Vai molhar Outra vez Papai Já quer que eu Lague a fralda E cresça De vez Mamãe Depois vem a saudade De tudo Que você fez Tudo que você fez Que você fez Legenda Adriana Zanotto